Morreu Neno, antigo guarda-redes do Benfica e Vitória de Guimarães. Tinha 59 anos. Foi ao início da madrugada desta sexta-feira que o coração de Neno decidiu parar. O antigo guarda-redes do Benfica e Vitória de Guimarães deixou-nos aos 59 anos vítima de doença súbita. Nascido em Cabo Verde e internacional lá por Portugal em nove ocasiões, Neno destacou-se sobretudo ao serviço do emblema vimarãense. Vestiu a camisola minhota durante sete temporadas. Já ao serviço desencarnados, o Julio Inglésias do futebol, como era carinhosamente apelidado, esteve oito épocas. Na luz, o antigo guardião conquistou três campeonatos nacionais e três taças de Portugal. Já depois de abandonar a carreira de jogador, Neno acabou por integrar a estrutura do Vitória de Guimarães, primeiro como treinador de guarda-redes e mais tarde como dirigente. As reações à morte do antigo internacional português não se fizeram esperar. Os vimarãenses recordam Neno como carismático, afável e sempre disponível, sendo mais do que uma figura do Vitória. Mas um ícone da cidade, conhecido por todos e que para todos tinha um gesto amigo e um sorriso verdadeiro. Já Paulo Futre, que partilhou o balneário com Neno no Benfica, afirmou que perdeu a melhor pessoa que conheceu no mundo do futebol. Também a Augusto Inácio, que trabalhou de perto com o antigo guarda-redes, apelidou Neno de amigo profissional e leal. Já Elton, também ele guarda-redes, fez questão de elogiar o sorriso do amigo. Mas uma das mensagens mais sentidas surgiu de Rui Vitória. O antigo treinador do emblema vimarãense recordou Neno como um dos melhores seres humanos que conheceu no futebol. Mostrou-se revoltado com a notícia que ninguém queria ter recebido. O futebol português está do luto. Partiu um dos mais queridos jogadores que o nosso campeonato já recebeu. Para a história ficam as exibições e o sorriso de uma das personalidades mais carismáticas do mundo do desporto rei. O futebol português está do luto.